Na sequência teremos então a participação da profissional de educação física, Carla Isabela Bonzanini, atua no NASF em Sorriso, Mato Grosso. Convidamos para fazer sua apresentação. Bom dia a todos, meu nome é Carla Isabela Bonzanini, sou profissional de educação física do NASF, do tipo 1, de Sorriso, Mato Grosso. A princípio eu vou falar para vocês sobre um projeto desenvolvido que é referenciado à metodologia de apoio matricial. O foco do trabalho é o apoio matricial com agentes comunitários de saúde da família, nas atividades que nós desenvolvemos e principalmente com o primeiro projeto de atividade física desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, que é o projeto Passos Vitais Caminhada Orientada. Quem desenvolveu o trabalho fui eu e a minha colega nutricionista, Cláudia, que não pôde estar presente. Eu vou falar para vocês um pouquinho, situar vocês, onde fica Sorriso no Mato Grosso. Sorriso surge com a expansão da Marcha para o Oeste, com o objetivo de migrar e colonizar a Amazônia Legal, por volta do ano de 1977. E então, em 13 de maio de 1986, ocorre a emancipação do município de Sorriso, através do desmembramento do município de Nobres. Então, Sorriso pertencia ao município de Nobres. Está localizado no norte matogrossense, às margens da BR-163, a qual escoa toda a produção agrícola do estado do Mato Grosso. Possui um relevo plano, vegetação de cerrado, em transição para a floresta amazônica. Hoje, Sorriso possui 66.521 habitantes, dados da última coleta do IBGE, no ano de 2010, e uma renda per capita de R$ 38.977. Para poder situar vocês um pouquinho acerca da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, para que vocês entendam o processo das atividades desenvolvidas pelo NASF, o nosso gestor Ednilson de Lima Oliveira. Hoje, Sorriso, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento possui 18 unidades de saúde da família, uma unidade básica de saúde da família, um programa de agentes comunitários de saúde da família, um pátio rural, uma unidade itinerante, um ônibus móvel, que também abrange a comunidade rural de Sorriso, um centro de referência a especialidades médicas, um centro de testagem e aconselhamento, um centro de reabilitação, um centro de apoio psicossocial, um centro de assistência farmacêutica, um centro de especialidades odontológicas, uma unidade de pronto atendimento, três farmácias populares municipal, uma central de reculação, e aí a nossa mais nova conquista, no início de dezembro, nós recebemos o comunicado de que nós fomos contemplados com uma academia da saúde, do módulo 3, e hoje nós temos um NASF do tipo 1, o qual está com um profissional de educação física, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, e estamos nos encaminhando para a implantação do segundo NASF do tipo 1, que contará com dois profissionais de educação física, nutricionista, psicólogo e assistente social, já que a gestão terminará com 21 unidades de saúde da família. Hoje a secretaria conta com 504 funcionários públicos, aproximadamente, dos quais nós podemos dizer que estão todos envolvidos as práticas do NASF e as práticas corporais e atividade física do núcleo de apoio à saúde da família. As atividades desenvolvidas pelo NASF estão vinculadas às práticas corporais e atividades físicas, elas seguem um fluxograma, para que o usuário, a pessoa que usa o sistema único de saúde, ela possa chegar até essas práticas. Existe um fluxograma já implantado na Secretaria Municipal de Saúde, para que essas pessoas consigam chegar às práticas de atividade física. O primeiro contato do usuário com as práticas corporais e atividade física é a equipe de saúde da família, seja ela por visita dos agentes comunitários de saúde ou por meio da ida do usuário até a unidade de saúde da família. Na unidade de saúde ocorre uma avaliação médica, o usuário passa por uma avaliação médica para que ele receba autorização para a prática de atividade física e o usuário sai do ambulatório do médico com a receita saudável. Essa receita saudável é dividida em cinco cores. A cor verde é para o usuário que for indicado ou optar pela prática da caminhada orientada. A receita saudável de cor de rosa é de uso exclusivo para gestante. A receita saudável de cor azul é para a prática de atividade física com pessoas idosas. A receita saudável de cor branca é para pessoas que não possuam nenhuma patologia. E a receita saudável de cor vermelha é para as pessoas hipertensas e diabéticas. Então, na consulta médica, o médico orienta e a pessoa tem a possibilidade de escolher a prática de atividade física que quer desenvolver ou por orientação médica. Com a receita saudável, o usuário vai até a atividade física e na atividade física o acolhimento é realizado da seguinte forma. Cada atividade física contempla um calendário com suas estratégias multiprofissionais. Ou seja, é realizado o cadastramento, é realizada uma anamnese, dentro de cada atividade são realizadas avaliações, dentro dessas avaliações existe um rol de testes, um fluxograma de testes e coleta de dados que nós realizamos para alimentação e inserção de dados num banco de dados que nós temos específico de cada atividade física desenvolvida pelo NASF. E aí, as orientações que são realizadas em cada atividade, existe a educação permanente em saúde específica para cada atividade física desenvolvida e as atividades específicas de cada uma das atividades que vocês verão a seguir. Nós desenvolvemos esse protocolo para que a produção científica acerca das práticas corporais e atividade física pudessem ser consolidadas de fato. Nós priorizamos a intersetorialidade e a gestão em saúde pública do município não entende hoje saúde, SUS, mas como apenas Secretaria de Saúde, mas sim como uma intersetorialidade e essa é a visão para que a gente consiga reverter o quadro da saúde pública hoje no Brasil. Isso torna-se de fundamental importância a intersetorialidade em função do Sistema Único de Saúde e nós temos como parceiros fidedignos a Unicred, a ABB, IG Piscinas e as instituições de nível superior, as quais nos fornecem estagiários para todas as atividades, que é FACEM, FAES, UNILASALI, do município próximo a Sorriso, Lucas do Rio Verde, comércio em geral e as outras secretarias que trabalham diretamente envolvidas com as atividades físicas do NASF, que é a Secretaria de Transporte, Educação, Obras, Esportes, Departamento de Cultura, Departamento de Imprensa, Associação de Moradores e Presidentes de Bairros. Nós, no decorrer das atividades, descobrimos que uma das parcerias mais importantes aí são os presidentes de bairros e as associações de moradores, as quais incentivam os usuários a estarem inseridos em uma das práticas corporais. Nosso primeiro projeto, e o qual vem dando certo e que de fato utiliza o apoio matricial, a metodologia do apoio matricial, é o projeto Caminhada Orientada, dos quais os agentes comunitários de saúde são agentes fundamentais e são agentes praticantes do projeto ao acompanhar e fazer o acompanhamento dos grupos de caminhada. Esses agentes comunitários de saúde da família, eles recebem, eles participam de um encontro mensal que é coordenado por mim, é realizado por mim e por outros profissionais pertinentes às atividades do NASF, ao qual eles recebem um kit chamado Kit Caminhada Orientada. Esse Kit Caminhada Orientada contempla lista de chamadas, boletins informativos sobre temas diversos, mensagens diárias de orientações específicas e listas de atividades diversas que poderão ser desenvolvidas com os grupos de caminhada. ou seja, piqueniques saudáveis, passeios, uma caminhada diferente que eles possam estar envolvendo a comunidade, um passeio ciclístico e outras atividades que se englobam aí. Nós desenvolvemos com os agentes comunitários de saúde um concurso de vídeos com o tema Atividades Desenvolvidas para a Melhoria da Qualidade de Vida do Usuário do SUS e em 2010 nós realizamos uma pesquisa muito simples com os 600 participantes do grupo de caminhada, 120, o qual foram avaliados e 73,2% estavam acima do peso, 22,5 eutróficos e 4,16 com baixo peso. Realizadas as intervenções que foram a intensificação da caminhada e a orientação nutricional com a nutricionista, nós conseguimos após 30 dias de realização de projeto verificar uma média de redução do peso corporal de 1,2 a 1,73 quilos desses 120 participantes. Então foi a partir desses dados, a partir de pesquisa simples, coleta de dados que teoricamente seriam simples que nós conseguimos implantar outras atividades físicas na Secretaria de Saúde que vocês verão a seguir. A hidrogenástica para idosos, a nutricionista realizou um levantamento do estado nutricional com uma ferramenta super importante que o NASF tem à disposição, que é o SISVAM, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, sistema importantíssimo para a prática do profissional de educação física dentro do NASF, em parceria com o nutricionista. O NASF desenvolve ginástica e alongamento em dois bairros do município. O NASF também trabalha com um grupo de dança folclórica, o qual prioriza o folclore matogrossense. Essa é uma foto de apresentação do grupo de idosos que apresentaram Rasqueado Cuiabano. É um folclore, é um ritmo matogrossense. Nós desenvolvemos hidrogenástica para gestantes, hidrogenástica para hipertensos e diabéticos, hidrogenástica para idosos, caminhada ecológica. A cada 15 dias, todos os 16 grupos de caminhada, eles se encontram num parque ecológico para o desenvolvimento de caminhada ecológica. Nós conseguimos, além da zona urbana, implantar o projeto de caminhada orientada em dois distritos do município de Sorriso. Distrito de Boa Esperança, que fica a 120 quilômetros da sede do município, e o Distrito de Primavera, que fica a 30 quilômetros do município de Sorriso. O qual, sem a metodologia do apoio matricial, nós não conseguiríamos desenvolver o projeto. Ou seja, nós somos, nós possuímos o conhecimento, e como NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, nós passamos e auxiliamos, dando suporte às equipes de saúde da família, para que os usuários possam receber essas atividades de acordo com a sua realidade e a área de abrangência de cada unidade de saúde da família. Nós desenvolvemos também orientações para grupos especiais, ou seja, educação permanente em saúde, e nosso último projeto, natação para crianças e adolescentes obesos e com problemas respiratórios, o qual nós tivemos aí a coleta de dados de aproximadamente 14 mil alunos da rede municipal, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, através dos profissionais de educação física inseridos na escola, e mais uma vez nós fizemos uso do SISVAM, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, para que a gente pudesse separar esses 14 mil alunos por banco de coleta de dados. E especificidades também da coleta que nós realizamos. As crianças com sobrepeso foram encaminhadas para a natação e as crianças com problema respiratório partiram aí de um encaminhamento das equipes de saúde da família. O NASF de Sorriso realiza alguns eventos que estão vinculados às práticas corporais e atividades físicas, de acordo com o caderno do NASF, das diretrizes da atenção primária, que são Gincana de Integração dos Grupos de Caminhada Orientada. Então, todo início de ano, reúne todos os 16 grupos de caminhada orientada, que totalizam aí uma média de aproximadamente 600 pessoas, e é realizada a Gincana. Nós realizamos a primeira caminhada com o objetivo de conscientizar a importância de iniciar uma prática de atividade física. E aí a gente via várias pessoas caminhando com os cachorros na rua e aproveitamos aí a incentivar as pessoas a prática de exercício físico através de uma caminhada, seja ela com seu animal de estimação, e unimos também como outro objetivo a conscientização da posse legal de cães e gatos, para que não houvesse tantos animais espalhados pela rua. Nesse projeto nós tivemos parceria com a Associação Protetora dos Animais do município de Sinop, que é uma ONG que realiza a doação de cães e gatos. Então, toda a ração que nós arrecadamos com a inscrição foi doada para essa associação. A gente realiza cafés da manhã e piqueniques saudáveis para todos os grupos que nós temos de atividade física, festa junina. Nós realizamos a primeira corrida do coração saudável, 10 quilômetros, reconhecida pela Federação Matogrossense de Atletismo, e a segunda caminhada para a saúde, totalizando 5 quilômetros. A primeira caminhada do Distrito de Primavera, totalizando 5 quilômetros. A primeira caminhada de combate à violência contra o idoso. E aí eu finalizo minha apresentação falando para vocês que o fortalecimento de uma nova proposta de atenção à primária saúde pública envolve mudanças importantes no entendimento dos profissionais agentes do Sistema Único de Saúde, utilizando ações que atendam às necessidades e fluxos reais das pessoas que utilizam o sistema. Ou seja, quem utiliza o sistema são os usuários do Sistema Único de Saúde. E nós, como agentes formadores, que damos suporte às equipes de saúde da família, nós precisamos entender a realidade da equipe e a realidade dos usuários. Nós, enquanto secretaria, nós poderíamos estar fazendo um barro dentro da secretaria, idealizando os melhores projetos, se as equipes de saúde da família não entendessem a necessidade desses projetos estarem acontecendo. Hoje, nós temos a graça de receber médicos, enfermeiros, desde o auxiliar de serviços gerais, ao técnico administrativo, falando de atividade física dentro das unidades de saúde da família. Nós passamos aí por um processo de conscientização, o qual nós tivemos o êxito de conseguir fazer a equipe de saúde da família entender que a prática de atividade física vinculada à alimentação saudável é o caminho que nós temos para percorrer por uma busca da melhora do Sistema Único de Saúde. Eu deixo com vocês o site do blog do NASF, NASF Sorriso. Nós temos um blog no qual nós postamos aí todas as atividades envolvidas, todas as nossas ações, todas as nossas diretrizes, os profissionais que trabalham com o NASF, as parcerias, o apoio da gestão, do gestor da Secretaria de Saúde e o nosso e-mail para que vocês realizem os contatos e que sanem as dúvidas para que a gente possa realizar também troca de experiências, o qual é muito importante. Eu gostaria de agradecer, agradecer a presença do presidente do meu CREF11, do Mato Grosso. Obrigada, professor, por estar aqui. E agradecer, professor, se o senhor me dá licença, a toda a Secretaria de Saúde do município de Sorriso que estão reunidos lá numa sala assistindo a apresentação, a todos os grupos e práticas corporais que estão reunidos num local em Sorriso assistindo a apresentação. Eu sou só um grãozinho de areia do que acontece em prática corporal e atividade física na Secretaria de Saúde. Por trás de mim tem muita gente trabalhando, tem muita gente usando o Sistema Único de Saúde como forma de promoção e prevenção. Gostaria de agradecer de coração aos agentes comunitários de saúde da família que também estão reunidos, os quase 100 agentes comunitários de saúde da família reunidos nesse momento assistindo a apresentação, os quais abraçaram a prática da atividade física e a prática corporal como prioridade no trabalho deles. E agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada, professor. 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 Obrigado.